Já de volta do nosso comercial, doutor Sandro Gregório da Silva, advogado, já está aqui no nosso estúdio e vamos conversar com ele, né, porque ele foi homenageado, ele recebeu o título de cidadão honorário e vamos ver como que é todo esse processo, gente, é bastante curioso para quem não sabe, né? Boa noite, doutor. Boa noite, Tabiris, boa noite a todos os seus telespectadores, o Michel que está aqui com a gente. Grande prazer, uma grande honra estar aqui com você. É muito bom te receber novamente, doutor. Obrigado, Tabiris. Doutor Sandro, o que significa para uma pessoa receber o título de cidadão honorário? Na verdade, doutor Tabiris, é uma grande homenagem, né? É uma homenagem que o município faz a um de seus cidadãos, configura nessa que é a maior honraria, né, que alguém pode receber do município. Está na lei orgânica do município, está no regimento interno da Câmara e ele é concedido a pessoas que comprovadamente prestaram relevantes serviços ao município. Então, efetivamente, eu estou muito feliz, muito gratificado, já que eu moro nessa cidade desde 1996. Eu, na minha idade toda, foi a cidade que eu mais vivi na minha vida, né, que eu vivi em... Eu nasci numa cidade chamada Uniflor, na região aqui do noroeste do estado. Vivi em São Miguel do Iguaçu, lá na região oeste. Vivi em Formosa do Oeste e vivi em Curitiba. Somando todas essas cidades, as cidades que eu mais vivi foram o Morama, né, onde eu desenvolvi a minha profissão, minha atividade, constituí minha família. Tive a oportunidade de entrar no serviço público e foi a grande alavanca, né, para me conceder esse título agora, através de uma preposição do vereador Sorrisal, uma proposta do Sorrisal, aprovada por unanimidade por todos os vereadores de Morama. Então, muito feliz, muito satisfeito. Qual foi? O título de cidadão no horário de Morama. Para nós é um orgulho, né, doutor? Para nós moramenses... Não vou falar que eu sou um moramense, mas agora sou, né? Eu também vim de Cascavel. Doutor, esse título veio para as tuas mãos como cidadão no horário pelo belo e maravilhoso trabalho que você fez no PROCON ou por toda a vida que você, o tempo aqui de Morama? É, na verdade, ele envolve um conjunto da obra, né? Mas, de fato, o que mais se destaca foi o PROCON. Realmente, algo extraordinário na minha vida. Mas foi mesmo. Com certeza. As pessoas que me ajudaram a desenvolver aquele trabalho, que culminou a gente se tornar, né, o município de Morama, destaque nacional na questão da defesa do consumidor. A pergunta é, quem são os consumidores? Todos nós. Indistintamente. Sim, sim. Desde a classe mais baixa até a mais elevada classe. Em qualquer segmento. Então, realmente, algo extraordinário. Poder promover a defesa das pessoas, né? Lá no PROCON. E com esse trabalho, constituir aquela sede maravilhosa, que ficou aí para a posteridade, para a sociedade como um todo, para utilizar, né? Com o recurso do próprio PROCON. Sem penalizar os empresários de Morama, que não foram multados por nós, e sem penalizar o contribuinte de Morama. Então, o terreno foi adquirido, e o prédio foi construído, e equipamentos todos. Maravilhoso. Além de quase 3 milhões que ficou no caixa, com o dinheiro que nós conseguimos aplicar as sanções administrativas, as multas, os bancos, telefônicas, né? Na época que humilhavam o consumidor moramense. Verdade. E resultou naquela sede maravilhosa. Então, a concessão desse título é para premiar tudo aquilo. Não só o Sandro Gregório, mas a defesa do consumidor, os servidores que trabalhavam lá comigo, né? Concursados, os nomeados, os estagiários, que ajudaram a desenvolver aquele trabalho. Então, um prêmio para registrar um legado importante, né? Para provar para as pessoas que dá para fazer bem feito, que eu, imporo, fosse uma nomeação política. Fiz um trabalho com independência. Aí, parabéns ao prefeito Márcio Silva, que me concedeu essa possibilidade, deu ser nomeado, e ele ter dado independência para me fazer um trabalho limpo, honesto e eficiente, como está lá no artigo 37 da Constituição Brasileira, em favor de toda a comunidade de Moarama. E esse registro do título de cidadão honorário, ele registra isso em definitivo na história de Moarama, na história da minha vida, e na história da defesa do consumidor no Paraná. Verdade. O senhor ficou quanto tempo? Oito anos? Oito anos, é. Oito anos. Mas foi uma época muito importante. Eu sempre, eu sempre ia entrevistar o doutor Sandro lá no Procon. Sempre foi, e sempre com muitas novidades. O importante em tudo isso, de um trabalho bem feito, é que você não deixou os empresários revoltados com você. Absolutamente. Você trabalhou de uma forma muito importante. Uma das maiores queixas na época, e deve ser até hoje, filas em banco, telefoneia fixa, móvel, que foi uma das maiores reclamações na época, o combustível. E você sempre deu um jeito sem magoar ninguém. É, na verdade, eu quando eu saia da minha casa todo dia para trabalhar, eu via as pessoas abrindo as lojas, enfim, começando a trabalhar. E muitas vezes o empreendedor, Tamir, ele abre um estabelecimento, cria um negócio, sem ter certeza se aquele dia que ele vai abrir aquele estabelecimento, vai cobrir as despesas básicas. Verdade. Então o que nós fizemos? Nós primamos pelo diálogo. Então nós tínhamos lá, criamos o núcleo de conciliação, que quando o fornecedor era de uma arama, e o consumidor e o fornecedor de uma arama, nós tínhamos como conversar. Então a gente não abria processo, a gente chamava para uma audiência, e a gente conciliava aquilo imediatamente, resolvia aquele problema, esclarecia as vantagens para o fornecedor, para o consumidor, e chegava num bom senso e resolvia o problema. Então a gente primou por isso, não por prevaricação do cargo em absoluto, mas o serviço público deve perseguir uma coisa chamada eficiência. Então cada vez que o consumidor muito rapidamente é atendido naquela demanda, sem gerar um custo para o Estado, e chama-se eficiência. Então o órgão público está embasado no princípio da eficiência constitucional, que está no artigo 37, que eu já disse agora há pouco. Então nós trabalhamos muito com fé nisso, porque o gerador de emprego e renda na cidade, sem dúvida nenhuma, deve ser protegido, até pela defesa do consumidor. Então essa conciliação que a gente fazia, acabava que não gerava multas para os empreendedores locais. E a gente resolvia muito rápido para o consumidor, que era bom também para ele. É preciso aprender que quem gera emprego no Brasil são as pequenas, médias e micro empresas. Você tem uma montadora de veículo, que gera lá 10 mil empregos. Eu posso apontar para você, que se juntar as lojas de Morama, as pequenas e médias empresas de Morama, gera mais de 30 mil empregos. aqui em Morama, uma cidade no interior do Brasil. Então você imagina em São Paulo, onde estão as montadoras, em Curitiba. Então efetivamente, quem, esses geradores de emprego, devem ser amplamente defendidos por todos os setores da sociedade, inclusive Receita Federal, Receita Estadual, Procon, Vigilância Sanitária, eles devem ser orientados antes de qualquer tipo de sanção. Eu sou um defensor da pequena, da média, da micro empresa, efetivamente, porque são eles que colocam, através dos seus empreendimentos, alimentam na mesa do trabalhador. Verdade. Doutor Sandro, é obrigatório, eu vou te fazer uma pergunta que eu nunca fiz, é obrigatório quem assume o Procon ser advogado ou não? E se não é, tem que ter um advogado Procon. Na verdade, isso não existe na lei. Não tem na lei, em lugar nenhum, fala que um dirigente de Procon tem que ser um advogado. Mas efetivamente, existem as pessoas lá, e já há uma tradição de nomear pessoas com formação jurídica, e ter também na assessoria do Procon, setor de atendimento, setor jurídico, tem que ter pessoas com OAB. Até porque hoje, o Procon faz execuções fiscais a partir da nossa gestão. Significa dizer o seguinte, aquelas empresas, aqueles bancos, telefonia, que não pagava a multa aplicada, nós começamos a entrar com as ações judiciais. Naquela época, em 2010, então, precisa de um advogado para ter a procuração, para poder fazer essas execuções. Então, hoje, não é obrigatório, mas precisa ter o OAB, no caso, para fazer as execuções. O dirigente geral não precisa ter, o OAB não está em lei nenhuma. Mas o assessor jurídico tem que ter, para ele poder ajuizar as ações, apareceres, sobre o Código de Defesa do Consumidor. É indispensável, o advogado é indispensável. A grande bandeira do Procon é o Código de Defesa do Consumidor. Então, se não tiver alguém para interpretar isso, se não tiver alguém para fundamentar as decisões no Código de Defesa do Consumidor, é óbvio que essas decisões serão anuladas, provavelmente. Sim. Como que você vê o Procon hoje? O Procon está sendo bem dirigido. Ele chegou em um estágio importante, nós deixamos ele em um estágio bem elevado, bem conhecido. A gente trabalhava muito, mas está bem, o Procon está bem. Eu acredito, faço uma crítica, tenho feito crítica, é construtiva, a questão de agendamento de atendimento. Não sei se o Procon ainda tem isso. Tem. No Detran, outro dia, tinha agendamento. Também sou crítico a isso. Eu acho que o contribuinte não pode. Na Receita Estadual também tinha agendamento. Não pode ter agendamento. As pessoas têm que comparecer e ser atendidas, de acordo com a sua demanda. Porque as pessoas, muitas vezes, não têm tempo para ir lá fazer um agendamento. Outros, ah, agenda pela internet. As pessoas não têm acesso à internet. Outros não têm conhecimento. Então, é importante que as pessoas compareçam aos órgãos de defesa do consumidor, Detran, Receita Estadual, Receita Federal, sem agendamento para que possam ser atendidas. Esse é um posicionamento meu. É. Mas é muito bom, é louvável. Porque hoje tem que se agendar, sim. Se for o chefe de um cargo executivo no futuro, isso não terá. Nós vamos... Eu acho que as pessoas têm que ter o atendimento imediato quando comparecer. E é óbvio que o setor público tem que criar também situações para evitar do contribuinte comparecer. O que você quiser fazer pela internet, o maior volume possível, até reclamação no próprio Procon, a pessoa criando lá um cadastro e tal, podia abrir a reclamação pelo Procon, juntar documentos, as pessoas que podem, as pessoas que não têm condições para isso, por falta de conhecimento técnico mínimo de informática, tem que comparecer no Procon e ser atendido, qualquer órgão do governo. Verdade. Nós estamos aqui conversando com o doutor Sandro Gregório da Silva, ele que é advogado, que recebeu o título de cidadão honorário, você que está chegando agora. Que muita gente conhece o doutor Sandro, que tem um carinho muito especial por ele. Doutor Sandro, te fazer uma pergunta bem delicada. A construção do prédio do Procon, de que forma foi arrecadado o dinheiro? Na verdade é o seguinte... Era o dinheiro que estava em caixa? Não, não. Quando nós assumimos o Procon em 2009, ele tinha um caixa de 10 mil reais, ele funcionava ali numa sala, numa galeria em frente ao Banco do Brasil. Então, rapidamente, o Boacir, visão empreendedora, mudou o Procon para um sobrado, de frente para o Piemão, e aí ampliou de 90 metros quadrados para uma sala de 200 e poucos metros quadrados, que era ali a sede do Procon, em frente ao Piemão. A partir de então, 10 mil, pouco equipamento, nenhuma estrutura, nós conseguimos fazer um trabalho, julgamento dos processos, criamos a dívida ativa, a execução fiscal, daqueles que não pagavam. E aí o Procon oferiu uma renda, um recurso suficiente, para desapropriar um terreno de um milhão e meio de reais, no centro da cidade, que é ali na Avenida Castelo Branco, para ficar próximo do contribuinte. E gastamos, acho que acredito, mais um milhão e cem para construir a sede nova do Procon, que tem elevador, tem mini auditório. Na minha opinião, das obras públicas, mais bonitas do Brasil, pensado no consumidor. Aí virou o conceito Palácio dos Consumidores, que nós idealizamos. Por quê? Porque ele trabalha com as maiores marcas de celulares, de bancos, de eletroeletrônicos. Então você tem que empoderar um órgão de defesa do consumidor frente a uma grande empresa, como é o fato que o Procon trabalha todos os dias. São as maiores empresas do Brasil, nacionais e multinacionais. Então foi pensado, foi gastado ali R$2,6 milhões, mais R$200 mil de imóveis, para deixar o Procon preparado para fazer esse enfrentamento. Eu registro para você que é a única sede de um órgão de defesa do consumidor até então no Estado. Estão terminando, parece que Toledo agora, mas aquela ali já está cerca de quase cinco anos em funcionamento. No Brasil, naquele modelo, eu acho que é única. Então uma grande conquista para a população de Maramã que deve valorizar aquilo. E é verdade. Que defende ali o consumidor no dia a dia. Atende em torno de mil e mil e quinhentas pessoas por mês. com as mais demandas, variadas demandas. No primeiro telefonema, muitas vezes resolve o caso. Mais de 80% dos casos são resolvidos no primeiro telefonema que o Procon faz naquele momento. Depois tem a audiência de conciliação, enfim. E aí o consumidor acaba resolvendo a sua situação. Contrapartida, se não resolver, vai para o judiciário. Mas isso também, quando resolve 90% da demanda, quer dizer que essas pessoas não vão para a justiça. ajuda também o Poder Judiciário, o Ministério Público. Então o Procon tem uma grande parcela de contribuição com aquilo que se conhece como cidadania das pessoas, de a pessoa ter acesso à justiça de forma gratuita. E importante, foram oferidos os recursos na nossa gestão, porque nós focamos, inicialmente parecia uma utopia pensar um negócio desse, até os Procons estaduais que a gente reunia no Brasil, enfim, não acreditavam nessa possibilidade. Mas nós pensamos e não pensamos sozinhos. Pensamos junto com o prefeito da época, o Márcio Silva, pensamos junto com os nossos servidores da casa, e todos acreditaram. E nós construímos o Procon. E está entregue uma obra já há cinco anos em funcionamento, que não paga aluguel, saiu do aluguel, ganhou uma casa própria, e uma bela casa própria, que é o Palácio. Onde é que o consumidor, as pessoas mais simples, frequentam o Palácio? Olha o Morama. O Morama tem o Palácio dos consumidores. Nós devemos agradecer por isso. muitas mãos ajudaram a fazer esse projeto limpo, esse projeto maravilhoso, que beneficia toda a comunidade. Verdade. Mas recolhendo mesmo o prédio, muito bacana mesmo. Pena que hoje trabalho com agenda, tem que agendar o horário, o dia e o horário. Mas tudo bem. Nós tivemos lá também durante o período um posto avançado do Juizado. A administração anterior tirou o posto avançado. O posto avançado o que significa? Você entra com a reclamação no PROCON para uma demanda. Aquilo não é resolvido. O PROCON já não consegue mais te resolver porque a empresa não... Aí o PROCON vai analisar se houve infração, o CDC, o Código de Defesa e vai multar aquela empresa. Mas essa multa o consumidor não tem acesso. Está na lei, tem que cumprir a lei. E lá dentro, quando acontecia, a gente já fazia ação judicial. Quando nós tínhamos um convênio com o Tribunal de Justiça, que nós formalizamos, sem custo nenhum para o consumidor, e eles já saíram de lá com a data agendada da audiência, lá no fórum. Daí ia ter uma condenação judicial. E fatalmente, a gestão anterior tirou esse posto avançado da administração anterior, tirou o posto avançado e tirou também o núcleo de conciliação, que era aquilo que você fazia os acordos com o local de Humorama. Então, as empresas de Humorama não eram penalizadas. Eu já vi multas aplicadas em valores altos a fornecedores daquele de Humorama. Então, não adianta, eu acho que, até porque a multa tem que ser com muita observação, razoabilidade, porque essa multa pode impactar no preço para o próprio consumidor. Com certeza. Então, em Humorama, a gente não aplicou multa porque nós tínhamos o diálogo e o diálogo resolvia. Então, evitava a aplicação de multa nos fornecedores de Humorama. Então, na administração passada, eu cheguei a ver alguns processos que aplicou multa em fornecedores locais aqui, onde se podia ter conversado e resolvido. porque essa multa, só isso no caso, porque ela não interessa para o consumidor, ela interessa, o consumidor não tem vantagem com isso. No nosso tempo, tinha porque nós construímos a sede própria e demos um órgão totalmente equipado para se prestar um serviço mais eficiente. Mas, infelizmente, com a nova, quando se tomou a administração nova desse prefeito e foi cassado, tiraram o benefício que tinha no Procum para a população de Humorama e tirando o posto avançado do Juizado Especial, como eu já expliquei, e tirando também o núcleo de conciliação. Nós tivemos um mini auditório, o nosso interesse é trazer as crianças para receber palestras lá, as crianças da rede pública. Nós temos crianças, por exemplo, no distrito de Roberto Silveira, que eu fui lá palestrar, nós tivemos uma revistinha do Procon Junior, personagemzinho, junto com o Marco com os Vaz, que ensinava para as crianças os primeiros passos sobre o que é defesa do consumidor. Então, nós fomos lá palestrando para as crianças nos distritos, levamos a revistinha nos bairros de Humorama e a ideia nossa era trazer essas crianças para receber palestras também dentro do órgão de defesa do consumidor em parceria com a Secretaria de Educação. Por isso, fizemos um mini auditório. Mas não tem notícia que tenha acontecido isso. Quer dizer o seguinte, órgão público, você tem que se dar, trabalhar muito para que as coisas aconteçam. Nada acontece sem muito trabalho. e lhe falou sobre o auditório para as crianças. Seria muito bacana mesmo, mas quem sabe esse novo dirigente do Procon ainda lhe pode estar fazendo todo esse trabalho em relação às crianças. E para que as crianças conheçam também o que é o Procon. Então, acho que sempre é bem válido mesmo as crianças aprenderem cedo como funcionam os órgãos públicos na nossa cidade. Doutor, o teu título, o título que você recebeu, isso aí é louvável, é o título cidadão honorário e você como pré-candidato. Acrescenta na sua vida? Na minha vida pessoal, no meu íntimo pessoal, muito. Estou muito satisfeito, muito feliz. Eu imagino. Porque é uma cidade onde a gente trabalha, desenvolve nossas atividades. nossos filhos crescem aqui, nasceram aqui. Os pequenos investimentos que eu tenho, eu coloco aqui o Morama. Inclusive, vendi dois que recebi de honorários na região e já estou investindo aqui o Morama. Quer dizer, eu não tenho nenhum outro interesse a não ser a cidade de Morama. Então, sou um cidadão que estou devolvendo um pouquinho para o Morama do que ela fez por mim. Sempre procuro fazer isso. E a questão da pré-candidatura de deputado federal, apoiado e encaminhado a esse projeto através do maior líder político do Paraná na atualidade, o deputado federal Ricardo Barros, que é o líder do nosso partido progressista do Paraná, para mim também me causa, me traz muita honra. E sendo feito esse convite, abrindo esse espaço dentro de um grande partido para ser pré-candidato de deputado federal, não poderia, nessa mesma questão, com relação à cidade de Morama e negar de participar desse processo, desse projeto. Eu, deputado federal, para quem não sabe, é um legislador, é hoje uma personalidade importante para se trazer recursos para a região que precisa. Que nós estamos precisando urgentemente. O legislador no campo, por exemplo, da defesa do consumidor, nós entendemos que muitas coisas devem ser alteradas no Código de Defesa do Consumidor e precisa de um legislador, por isso a gente está se colocando à disposição, como pré-candidato de deputado federal. Nós temos o doutor Osmar, que fez os mandatos, 24 anos de mandato político, que está se retirando, então nós precisamos repor nas peças. Eu sou advogado há 20 anos, eu tenho 50 anos e tenho uma vida pública de 8 anos, então eu estou bem construído na responsabilidade que tem que ser um pré-candidato dessa envergadura para representar uma região muito carente que desde 1975 nunca teve um projeto de desenvolvimento para o Morama ou de corrigir aquela tragédia que foi a geada negra, que assolou toda a nossa região. Enfim, as pessoas foram embora, as terras desvalorizaram e a cidade que tinha, o município, a região de Morama que tinha uma vocação para o café, até hoje não encontrou essa vocação. é pecuária, leite, mas ainda se produz muito pouco. A cidade deu o seu jeito, se tornou um centro médico, centro universitário de educação, centro de serviços e um comércio pujante que abastece toda a região. Mas o Morama precisa de mais, pode muito mais. Eu tenho dito que o Morama às vezes se acostumou a comer o farelo do pão que caiu no chão. Morama não. Morama, na minha opinião, é uma das cinco regiões do Estado que merece atenção. O Noroeste não tem nenhum programa de desenvolvimento, nós precisamos criar um programa de desenvolvimento para o Noroeste do Estado, parceria com o governo federal, governo do Estado, município de Morama. Então a minha empreitada não é brincadeira, nem aventura, nem por vaidade. Eu vou para cumprir uma missão como soldado da cidade, soldado do meu partido que me escalou, então sou um pré-candidato, sendo aprovado em convenção, nós vamos para a campanha eleitoral e vamos buscar essa vitória, não minha, mas para a cidade de Morama, o grande município de Morama e para a região de Morama. É nesse sentido, nesse objetivo. Sem vaidade e sem estar querendo arrumar emprego. Eu estou muito bem empregado, graças a Deus. Graças a Deus o meu escritório de advocacia é bem sucedido, não posso reclamar. Mas eu não poderia me furtar nesse momento da necessidade que o município está passando de lideranças. Eu que disputei uma eleição muito difícil há pouco tempo atrás para a prefeitura de Morama de participar desse processo, me colocar à disposição, sacrificar um pouco a minha família. Eu sei quanto isso é complicado para a família, mas alguém tem que fazer isso. Se ninguém fazer, nós vamos ter uma invasão de paraquedista que vem com um discurso pronto. Qual que é o discurso? O Morama não pode. Pois eu digo para você e digo para eles. Sim, nós podemos. Nós podemos porque desde N. Romagnoli, Romero, Seranto e Osmar Serrago, mais da metade da vida política de Morama, da emancipação política, ela teve representantes em Brasília. Nós temos quase 6 mil municípios e temos mais de 500 deputados federais. Então, o Morama tem que ter uma cadeira lá. Não por ela, pelos 23 municípios, pelos 300 e tantos mil habitantes que consomem aqui, que nós temos que dar essa atenção para a cidade. E já parafraseando o nosso presidente, eu vou colocar meu nome, as pessoas vão ter opção de voto. Mas se não votar, você não vai encontrar um cidadão magoado. Mas nós vamos colocar à disposição com pré-candidato, vai levar isso para uma convenção, sendo aprovado nós vamos sair para pedir o voto. Doutor, vou te fazer uma pergunta bem delicada, vamos ver de que forma que você viu isso e sempre que a gente precisa que você converse sobre política, qualquer assunto, assuntos gerais é contigo. Na vinda do presidente para cá, o Osmar Serrário teve o momento dele. e ele foi vaiado. E ele falou assim, vocês queriam tanto que eu viesse aqui ou coisa parecida. Ele falou algo assim, e agora estou sendo vaiado? Acho que não deixaram ele falar. De que forma que o senhor vê isso? E por que que o Osmar Serrário, bom, hoje ele deve ter vontade de voltar, claro, ser deputado na nossa cidade, ser deputado pelo Morama, porque ele já foi em várias gestões, não foi? Sim. Acho que ele tem pretensão, na verdade. De que forma que o senhor vê tudo isso e por que que as pessoas hoje estão odiando ele? Então, na verdade é o seguinte, ele é do mesmo partido que eu, o Dr. Osmar, o Progressistas, ele disputou a eleição, ficou de suplente, aí houve o falecimento do esquiavinato de Toledo, uma pena muito grande, perdeu três membros da família por Covid, ele, a esposa e o filho, o outro não sabendo que o outro tinha morrido, que é mais triste, né? Eu tive o privilégio de conviver com ele, um grande gestor, trabalhou e morando com um engenheiro, primeiro, quando saiu da universidade em Maringá, um servidor público do Toledo, foi prefeito duas vezes, um excelente prefeito, foi deputado estadual, depois deputado federal. Com o falecimento dele, entrou o Rossoni, caçou o mandato do Boca Aberta em Londrina, entrou o doutor Osmar. O que eu atribuo a essa questão? Primeiro, ele disse que não é mais candidato, até porque por isso que a gente está se colocando, né? Sim. Com a negativa dele, precisa se colocar alguém, do nosso partido, inclusive. Duas vertentes, a primeira, ele, existe um desgaste natural pelo, pelo, pelo tempo. Sim, porque acho que foram o quê? Três, quatro? Eu acho que é em torno de, teve uma parte de suplência, suplência de novo, mas teve mandatos, acho que totaliza em torno de 24 anos. Então, existe um desgaste natural do político, pelo período, pelo tempo, mas acho também que ali não estaria, nessas vaias, a população toda de Morama, uma parte dela. Uma parte. Eu acho que grandes lideranças, um grande volume de prefeitos, de lideranças políticas e do município de Morama reconhecem o trabalho dele, que foi fundamental para trazer grandes coisas para o Morama. Eu também reconheço o trabalho dele. Mas é um tempo que passou e ele próprio entendeu isso, não é mais candidato. mas de fato, quero me solidarizar com ele por isso, porque de fato... Ele fez muito pela nossa cidade. Exatamente. Eu encontrei com ele outro dia, em Maringá, numa recepção também do presidente Bolsonaro, até comentei com ele, a filha dele está fazendo medicina aqui na Unipar, e ele não conviveu com essa menina boa parte da vida dela. Então, qual o prejuízo dele? Não tem como reparar. Não. Ele convivia com ela, acho que de quinta a domingo, porque quando ele chegava aqui, domingo ele ia embora. Então, aquela convivência, pai e filho, foi muito tolida. Então, ele foi um sacrifício enorme da parte dele. Aí você fala, mas por dinheiro? Não. Ele é um advogado dos mais bem-sucedidos do Brasil. Ele foi ministro da Justiça, Então, ele não precisa nem advogar como a gente faz nos foros. Basta ele dar pareceres. Ele sobrevive com um salário muito superior ao de um deputado. Então, de fato, ele se debruçou sobre essa missão e ele cumpriu de forma brilhante. Mas o tempo acabou desgastando ele politicamente. Resulta nesse tipo de coisa, nesse tipo de vaia. Mas, efetivamente, é uma pessoa que, claro, acredita que aquela vaia não é o som da região noroeste do Estado, mas uma parte dela que também tem o direito de criticar coisas da democracia. É o direito da expressão. Mas, pelo que nós entendemos, ele não é mais candidato. Nada mais. Sai da vida pública. Mas ele continua. Até antes, ocupava um cargo importante lá na Confederação Nacional da Agricultura do setor jurídico. E é um advogado que hoje advoga nos tribunais superiores, STF, STJ. Então, muito bem conceituado. Ele é realmente um orgulho. No Paraná, acredito que foi talvez um dos únicos. ele fala que tem uma outra pessoa, ministros da Justiça, do Estado, que assumiu um cargo de tamanho envergadura em Brasília. Mas, efetivamente, o tempo passou e eu acho que ele também já compreendeu isso e também já cumpriu a missão dele. Verdade. voltando a falar na filha que está se formando em medicina. Ele deve aproveitar mais a convivência com ela que é algo extraordinário de um filho. Uma vez ela deu um depoimento a respeito do assunto que ela não teve convivência com o pai. É porque quando ele chegava na quinta, sábado e domingo, mas e a base? E os municípios que ele teria que visitar? E as reuniões? Eu falo para você porque o Ricardo Barros, volta e meia a gente está convivendo com ele, que é o presidente do nosso partido, esse sábado eu fui lá. sábado, ele nos atendeu lá às 10 da manhã e tinha mais gente na sequência, prefeitos para serem atendidos. Então ele trabalha, ele chega em Maringá, ele fica sexta no escritório e sábado. Então não é fácil. E aí esse foi até, colocou a mulher na política também, foi governadora de Estado, a filha de deputada estadual. Acho que é a melhor coisa. Já para não ter reclamação. Ninguém pode cobrar nada. Mas trabalha demais e tem pouco reconhecimento muitas vezes. As pessoas tinham que estudar mais os políticos. Nós estamos vendo o nosso colega que chegou aqui, diz que tem uma licença para a paternidade que ele está aí usufruindo dela. Isso aí, se não é um deputado, se não é o Congresso Nacional, se não é um político para propor a ideia, para votar e para sancionar, não existiria. Então muitas vezes você está viajando por aí, passa dentro de uma montanha, dentro de um túnel, foi algum político que foi lá e teve aquela ideia de fazer aquilo. A gente precisa estudar mais, valorizar mais as pessoas. E no dia da eleição, votar. Porque não adianta ir pescar, não adianta pagar 1,30. É o seu negócio. Eu brinco sempre, o cara tem uma lojinha de cachorro-quente, quer saber quantas salsichas entrou, quantos pães, quantos foram vendidos. Mas ele precisa observar uma grande empresa chamada Prefeitura de Morama, Estado do Paraná e República Federativa do Brasil. Porque aquilo ali não é só a sua vida aqui, é do seu filho, dos seus netos, vai vai inflamar nessa questão. Nós tivemos uma panificadora perto de você aqui, que ontem teve um assalto na par da tarde. Verdade. A maior armada. Verdade. Imagina, eu estou ali de vez em quando comprando. Eu moro nessa rua também, sou aqui na Goiás. Verdade. Então o que? São vizinhos. Mulheres que trabalham ali, a maioria mulheres, e o caixa também, às vezes uma mulher ou às vezes o proprietário. Você vê o pânico dessas pessoas, o risco que elas correram e das pessoas que estavam lá dentro. E chama-se segurança pública. E que está acontecendo muito na nossa cidade. Está rata no cidadão nesse dia do supermercado, que atirou para defender ele ou uma senhora que estava lá fazendo compra. Então, observa isso, presta atenção nisso. Não fica de achando que o voto não interessa, não empresta em eleger um deputado, federal, estadual, governador, senador que vai ter eleição e presidente da república. A responsabilidade é nossa. Nós temos que ir lá dia 3 de outubro e votar. Cumprir a nossa missão. Tem o Google, põe o nome do cara, pesquisa. O que ele fez? Onde é que andou esse cidadão? Será que esse cara tem condição de estar se colocando para cargos de grande importância, envergadura e responsabilidade? Eu acho que é importante. A população tem que acordar um dia, porque para a gente mudar esse país, ele é da área de educação. Só pela educação. Nós temos que começar hoje para usufruir daqui 20 anos. Senão, nós vamos continuar pedalando e reclamando. Verdade. Nós temos que valorizar mesmo os candidatos daqui que estão saindo, como doutor Sandro, pré-candidato. E tem outros também. Vamos valorizar e vamos eleger deputados para cá. Quanto mais, melhor. Eu digo sempre, Thamiris, quem vai cuidar do seu filho? O teu vizinho? É. Na hora que surgiu uma demanda para o Moorama, quem vai cuidar? O deputado que completou o copo d'água aqui com o voto de Moorama, que não encheu o copo, mas completou, vem de outras grandes cidades. Quem ele vai lembrar primeiro? De quem encheu o copo ou de quem transbordou o copo? Então, quem vai cuidar do seu filho é você. Quem vai buscar leite para ele, quem vai correr nas demandas dele. Você não vai buscar primeiro para o teu vizinho, primeiro para o teu filho. Então, o Moorama tem esse potencial, tem essa oportunidade e não cai nesse engordo que o Moorama não tem possibilidade. O Moorama tem condições, sim, de fazer mais de um deputado federal, mais de dois deputados estaduais. Agora, precisa fechar o ciclo. todo mundo se dá as mãos. Entidades, representativas de classe de Moorama, precisa começar a debater isso. Ah, não gosto do fulano. Não importa. Não é questão do fulano agora. A questão é ir buscar o mandato. Reunir para buscar o mandato e depois, na hora que o mandato estiver, cobrar dessas pessoas para que efetivamente dedique esse mandato ao povo de Moorama, não a si, aos seus interesses pessoais. Verdade. Mas é isso, doutor. Parabéns pelo teu título. Eu fico muito feliz porque eu acompanhei bons anos. Com certeza. Como você acompanha o meu trabalho já desde 2006 que eu cheguei aqui. Eu acompanho todo esse tempo também o seu trabalho. Eu sei da pessoa séria que você é, um grande amigo meu, um amigo meu particular. Para mim é uma honra. E que eu tenho um carinho muito especial pela família do Senhor. Que Jesus te abençoe grandemente e deseja sucesso na tua caminhada. Sério mesmo. Desejo muito sucesso porque eu sei a pessoa que você é. Vou ficar na torcida. Obrigado, Tamir. Obrigado a todos seus telespectadores que nos acompanham nesse momento. Michel, nosso amigo ali que vai ser entrevistado. Lucas. Professor Lucas. E a toda a população de Moorama, um grande abraço. Que Deus abençoe grandemente. Primeiro, sem Deus nós não temos nada, né? Não seria possível ir me formar em direito, passar no exame de ordem, entrar no PROCON, fazer um grande trabalho e estar recebendo esse título. Então, minhas homenagens a Deus primeiro, os meus pais, dois agricultores, duas pessoas humildes que não estão mais entre a gente. Mas se estivesse naquele dia na Câmara, teriam se orgulhado muito. Com certeza. a minha esposa, a Geliane, meus filhos, Ana Clara e Eduardo e a todos que de alguma forma colaboraram para que a gente chegasse nesse resultado. Grande abraço, que Deus abençoe a todos nós. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha.